Oi gente maravilhosa! Oi gente maravilhosa! Nós estamos num cenário diferente hoje, não estamos na nossa casa, tá na casa da minha sogra aqui da cidade, vocês não conhecem... Não, Mari, pode deixar aberto pra não ficar amarelo. Nós estamos na cidade, na casa da cidade, que vocês conhecem só da Roça, né? Casa da Roça. Vocês estão combinando que eu curti. E gente, vamos arrumar aqui o quarto da minha sogra, que vai ser do meu cunhado. Explica aí, amor. Mas porque o que acontece? Meu irmão, aconteceu um acidente com ele, de moto. Aí o que aconteceu? Ele não teve que operar a perna, né? Porque ele deu fratura exposta, vai ter que operar... Como que é o nome? Fema? Fema, cabeça do fema. Vai ter que operar a cabeça do fema. Vou explicar, minha sogra não quer aparecer, mas ela vai falar lá no fundo, tá gente? Aí o que acontece, gente? Minha mãe falou pra eles vim pra cá, aí vamos ver se ela vai querer vir pra cá, né? É, ele e a esposa dele. Ela vai arrumar o quarto aqui, entendeu? Pra eles ficarem aqui, porque aí tem o banheiro dela aqui, então fica mais fácil pra cuidar dele, né? É, porque no quarto ele vai ficar mais perto, porque onde que era o quarto dele fica longe o banheiro. Aí aqui, gente, ó, a parede dela tá estragada, ela vai arrumar aqui, né? É, velho. O que acontece? Tem que pintar lá de fora também. Dá o mesmo caso lá de casa. É. Né, mãe? Aí o que acontece? Só que tem que arrumar lá, porque a infiltração aqui de dentro aqui. Só que como que precisou de ir arrumar pra ele aqui, então a tia menina vai já arrumar agora e depois ela arruma de fora. É. É porque eu ia arrumar um pintor profissional. Só que ia tá demorando, porque eles têm muito serviço, né? É, não tá arrumando por agora, né? Então, como que vai precisar de dar uma ajeitada mais rápido, aí vocês fizeram arrumar, né? Pra mim. É. Vamos ajudar ela. Aí o quarto é assim, ó, gente. Aí tem essa cama aqui. Aí no caso é o quarto da minha sogra. É esse quarto aqui. Ah, e meu cunhado, ele é casado, ele não mora aqui. Só que aí ele vai vir pra cá pra minha sogra cuidar dele e a esposa dele, que vai ficar mais fácil, né? Pra ajudar. Aí tem esse banheiro dentro do quarto, tá vendo? É mais fácil, vai ficar mais perto. Aí, junto. Ah. Aí tem esse outro quarto aqui, ó. É o banheiro. Ah, o banheiro. Tem esse banheiro aqui também, que é pertinho, tá vendo? Ó, a entrada desse quarto com o banheiro ali. E a cama aqui. E aí o quarto do meu cunhado era lá, tá vendo? Fica longe desse banheiro e daquele. Então, como ele tá com o pé machucado, aí melhor ficar dentro de um quarto que já tem banheiro, né? Já tá tudo dentro já. Então, bem mais fácil. Vai ficar pertinho aqui pra ele, ó. Bem mais fácil. E o degrauzinho é pequenininho ali. Mas, de qualquer forma, ele teria que subir um degrauzinho, que os dois banheiros têm esse degrauzinho. Mas não tem que andar não, né? É. Ah, eu já tô falando assim, da questão do degrau. Tô mostrando. Aí Fabiana tá tirando ali a cotina pra... começar a tirar, pra... começar a lixar e pintar. Aí tem aqui essa janela. A janela é tipo da casa de baixo, lá onde a gente morava. Onde a gente tem a casa de baixo da nossa. Vai segurar com o rodo? Vai segurar com o rodo. Não, não. Tô tirando a tina, não. Ainda não? Não. Vou chegar com a tina. E a corda que eu vou cruzar, tem que... Tem que segurar, né? Que senão quebra. Tem que se não quebra o piso. É. Tchau. 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 Olha gente, tirou lá a cortina e olha como está a parede. Nem estava dando pavê, não é que esconde? Não é. Aí nós estamos tirando as coisas do quarto agora. O cara vai tirar aqui as coisas ali pra lixar, fazer alguma coisa aqui. Gente, eu vou desmontar essa parte da cama aqui. Aí só vendo ela montada já, não precisa ficar desmontando e montando também. Tá dando até mesmo? É. E aí? Uuuu! Unde não vai desmontar? Olha como! Mais depois você vê nevarei. Cine o sentem-l de ele. E vai lá, está aí, ó. Ó, vai lá. E aí a gente fica no peito de fome. Nossa, humilhada. Essa é a tua mente de madeira pura? É. Vai colocar onde, não é? Você vai guardar de relíquia, hein? Deve ser boa. Vai colocar onde? Pesadérrima, gente. Quer comprar? Deve ser passada na casa, você não acha não? Põe aqui no peito, ó. Você é deitada. Não, não atrapalha. Depois vai voltar ela pra lá, não vai? Mas ela cabe aí? Eu acho que não cabe. Vai passar muito difícil. Eu acho que põe aí na sala mesmo. Dá, tá bom. Aí já colocou aqui a cama e a cabeceira. A cama inteira, né? A cabeceira e a outra parte. Ela é toda de madeira. A gente pensa numa cama pesada. Muito boa, né? E o quarto ficou assim por enquanto. Tá todo vazio, menos o guarda-roupa, né? O Fabiana falou pra vocês, vai deixar por enquanto. Ele é de madeira pura? Será também? Não. Não? Minha sogra aqui não. Aí vai arrumar ali no canto como é que tá. Ah, isso aqui não é estragado não. Isso aqui é que minha sogra pintou. Porque pra não dar pra ver de lá os inquilinos. Aí ela pintou. E aí é assim. Aquele relógio ali não tá certo. Não sei se vocês perceberam, mas a hora aqui não passa não. É porque tá errado. Agora deve ser umas três, três e pouca. Fala pro pessoal que você vai fazer. Eu vou arrancar. A gente tiver aquele mais solto, né? Aham. Pra poder passar massa depois. Lixar e passar massa. Pra encontrar. O que? Pode passar massa e lixar. Não, é primeiro passar. Ou os dois, né? Lixo, depois passa massa e depois lixo. Lixar e massa, né? Porque a gente tá ali já faz isso uma vez. Gente, olha uma relíquia que a minha sogra tem. Olha só. Ai, não abre não. É porque tá com os parafusos aqui, ó. Ferre de passar roupa antigo. Põe a brasa aqui dentro. Ainda dá pra usar, quem quiser usar. Ferre... Como é que chama? Brasa aqui dentro. E passar roupa. E aí, ele serve como escoro de porta hoje em dia, atualmente. Quem tem um desse? Comenta aí. Ou se a sua parente tem. Sua avó, sua mãe, sua tia, sua bisavó, qualquer pessoa. Comenta aí pra nós. E aí, ele serve como escoro de porta hoje em dia, atualmente. Gente, olha o que vamos aprontar. Já tá de noite por aqui. Fabiano foi lá em Divinópolis. E depois ele vai contar pra vocês como tá a mão dele, tudo certo. E agora vamos fazer uma pizza. Mas a massa já tá pronta. Mas a massa já tá pronta. É desde aquele dia da roça, né, mãe? É. Aí, as massas estavam congeladas. Aí, eu pus pra descongelar mais cedo. Ele vai abrir. E tem que pegar o rolo? Tem, né? Não. Não? Eu abri todas elas na mão, que eu tinha. Sério? Você só vai fazendo assim? É. Por quê? Se precisar eu usar a massa de jeito. Tipo assim, não de jeito. Tem a técnica, né? Nossa, nem repara aí. Você acredita? Nossa. Não, tipo assim. Eu abri 5, 7. Ah, porque tantas outras coisas pra fazer. Mas, tipo assim, eu reparei mesmo que você não pediu o rolo, não procurou o rolo. E agora eu fiquei pensando, onde é que tá o rolo? Ah, porque eu acho o rolo mais ruim. E fica fininha. Crocantinha. É profício, hein? E a gente arrumei aqui a cozinha, tudo certinho. Olha o que já fizemos. Tava gravando pro Instagram. Aqui, ó. Tudo plim. Só jogar isso aqui em fora. Tava arrumando tudo aqui. Agora eu furei a massa aqui. Enquanto o Fabiano foi lá no supermercado, a gente comprava pimentão e presunto. Porque não tem aqui em casa. O presunto tinha um pouquinho, mas perdeu. Aí ele foi lá comprar. Ai, acho que topou muito. E eu tô gravando assim pra vocês. Era pra eu ter gravado em cima pra vocês verem mais detalhes, né? Mas eu esqueci o tripé ali na casa da minha sogra. Pedi ir lá buscar, mas já tá um pouco tarde. Não vou incomodar ela. E aí, vocês vão vendo assim por enquanto, tá? Depois eu mostro melhor. Aí eu furei aqui a massa. Pra ela não, tipo, inchar assim da bolha. É. Essa é a palavra que eu tô procurando. Depois eu vou colocar a mussarela. E aí o Fabiano vem e eu tô aplicando as outras coisas. Enquanto isso. Enquanto ele não chega. Pra colocar o presunto. Porque o próximo é o presunto depois da mussarela. Tô colocando aqui nas bordinhas também. Pra te comer as bordinhas. Gente, eu vou forrar aqui os ingredientes. Vou botar a pizza, né? O presunto, mas a gente tá colocando errado aqui o queijo, né, amor? Toda pizza põe o queijo primeiro. Eu não entendi por que. Nunca vi pizza com queijo primeiro. Mãe, toda pizza põe a mussarela primeiro por baixo. Não cabe quando dá o presunto, não, amor. Não entendi, foi nada agora. Todas as pizzas que você tá montando na roça, não é molho e mussarela? Mas, pô, quando a pizza não tem presunto, aí você coloca. O que que é a minha questão? Só porque o queijo tem que ficar por cima. No caso aí não ia presunto, não ia queijo, então. A lei é só o queijo, só por cima. Vai só por cima. Por baixo não ia queijo. Não. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Agora o tomate. E o tomate tá todo feio assim, gente, porque ele tava muito maduro. Aí não consegui picar muito bonito, não. E aí a Fabiana vai pôr nela toda aqui e depois eu tiro. Se bem que desse jeito não vai dar pra tirar muito, né? Mas, tipo assim, se não ficar com tanto gosto, eu até como. Mas se eu sentir o gosto, eu vou e tiro. No meio que eu comendo, eu vou e tiro. Eu não gosto, não consigo gostar. Pra quem gosta, eu podia até postar mais, né amor? A cebola não é por último, não? Ou tanto faz? Tanto faz. Aí falta o pimentão. E... Milho. Nossa. Pizza de portuguesa. Nem sei se eu falei que era portuguesa. Portuguesa. Portuguesa vai mais do que tudo. Vai muita coisa. Falta milho, pimentão. O que mais? Isso. Tanto pirilho. Aí o ovo. Cozinhei os ovos ali já. E o ovo muito importante. Só falta picar. A Fabiana picou ali o pimentão, porque ele é mais detalhista em picar as coisas mais fininhas. Porque eu não tenho tanta paciência. Aí ficou bem fininho. Pimentão não põe muito, né? Porque ele é forte. Tá bom? Tá. Corosovitchos. Como que é as portuguesas aí na cidade de vocês, gente? Cada lugar de um jeito, né? Tem lugar que não vai ovo. Ah, tem lugar que é completamente diferente. O negócio é bem incrementado, né? É. Tem que ser desse jeito, né? Tem que ir ovo e cebola e pimentão, pelo menos. E estranho e presunto. Ah, tem que ir tudo. Tudo isso. Menos tomate pra mim. Menos tomate pra você também não fazer. Vai ficar diferente, porque dá o tchau. Não dá não, eu não como. Você não come, aí dá o sabor. Não dá não. Nem vem. Não, mas você fritou, fez ou demais. Aquele dia foi, eu acho que dois, três ou quatro. Ah, não. Foi cinco pra todas, né? Pra duas. Cinco pra duas, então. Eu exagerei, fiz muito ovo. Mas isso não é problema, né, Tiffany? A gente resolve. Calma e espera. É pra esperar, tá bom? Fica aí. Pra esperar. Mamãe vai pôr aqui, tá? Deixa eu fazer linha. Eu vou dar a gema pra ela. E eu vou comer a clara. Ih, que delícia. Cadê esse, Finha? Hum, delícia, mamãe do céu. Enfim, olha como ficou grandona. Ai, a gente tava esquecendo a azeitona. E agora, bora assar e avalar a cozinha. Vamos, vamos, vamos comer daqui a pouco. Que delícia. E como vocês viram, ficou pronta a pizza. Deu uma gratinadinha no Catupiry, porque a gente deixou muito tempo. Mas é porque tava no fogo baixo, aí teve que ver aumentar e aí agou ali, ó, por causa do tomate. É, e quando tem que fazer, gente, vocês colocam no máximo do forno de vocês. Porque a Nair colocou 200 graus e tem que ser no Nair 250 graus. É, mas é porque o Fabiano olhou depois na internet. É, é porque a outra vez, né, todas as vezes, né, assou, né, colocou no máximo. É porque pré-aqueceu primeiro, né, as outras vezes também. Mas essa vez não pré-aqueceu, não, pré-assou a pizza. Não, mas é só essa vez que pré-assou, as outras vezes tudo, né, fez assim, pré-assou. Gente, dia seguinte por aqui, o Fabiano tá aqui e o irmão dele tá internado lá em Divinópolis, né, mano. E dá uma atualizada aí pro pessoal sobre ele, como que ele tá. É, tá bem, hoje ele tá saindo do quarto, do CTIP aí pro quarto, né. É, graças a Deus, né. Sim, tá bem na medida do possível, né. É, tá fora de risco, né. É, fora de risco e tal. Mas conseguiu ter quebrado, infelizmente, né, gente. É, o pé dele tá quebrado. Ele teve um início de traumatismo, né, craniola. É, mas se ele já passou... Mas se ele já passou... Não tá falando mais nada, não, que é coisa simples. Foi só o início aí e já passou, né. E aqui em cima, como que é? Ah, o osso da clavícula tem que fazer uma cirurgia. É clavícula? Não sei. Femo. Femo. O osso do femo vai ter que fazer uma cirurgia. Depois, só isso. É, ele passou por uma cirurgia no pé também, né, já passou e vai ter que fazer outra. Tem a falta de resposta. Aí, eu fui lá, agora eu tô resolvendo o estranho pra liberar a moto dele. É, que aconteceu o acidente com ele na moto, né. A gente nem contou pra vocês como é que foi exatamente, né, mas... Ah, o Tito e o Fabiano tá ligando. Mas deixa eu falar pra vocês. Mas, é... Opa! Ele foi assim, ele tava vindo da cidade vizinha... Deixa eu ir pro quarto, né, pra trabalhar o Fabiano. Ele tava vindo da cidade vizinha, São Gonçalo do Pará, pra cá, pra trabalhar, que ele trabalha aqui em Nova Serrana. E aí, tava ultrapassando um caminhão com o outro, por exemplo, vindo, assim, e aí ele tava atrás de uma Kombi. Aí a Kombi freou e ele bateu na lateral da Kombi e foi parar do outro lado, na contramão, batendo no caminhão. Assim que aconteceu o acidente, sabe. Ele tava devagar. Gente, o meu cunhado, ele é uma das pessoas que anda mais devagar, uma das pessoas mais conscientes que existe, sabe. Ele anda devagar mesmo, muito devagar. Então, assim, a gente ficou sabendo. Vai acontecer isso no sábado. No sábado agora que passou. A gente ficou sabendo. Era umas 10 da manhã, mais ou menos. E aconteceu cedinho, acho que antes das 7 da manhã, né, porque começa no serviço 7. Aí a gente ficou sabendo e o Fabiano foi lá pra Divinópolis, que foi pra onde ele foi levado. E aí eu falei pra minha sogra, assim, minha Maria, eu fiquei com ela, né, enquanto o Fabiano foi na cidade vizinha, eu falei com ela. Minha Maria, eu tenho certeza que o Adriano não estava errado. Porque ele é uma das pessoas que anda mais inconsciente, anda mais devagar, mais certinho, assim, que eu conheço. Eu tenho certeza que ele não tava errado. E foi dito e feito, gente, ele não tava errado. Ele tava andando devagar, como sempre. E aconteceu que o outro caminhão ultrapassando e a compra freou e ele bateu, né. Mas, gente, nossa, a gente ficou tão preocupada, tão preocupada, porque ele foi o único que teve ferimento grave. Foi o único que feriu gravemente. A moto, gente, ficou de boa, sabe. Se eu olhar na moto assim, a gente viu fotos, não parece que teve nada. Mas ele teve ferimento grave, como a gente contou anteriormente. Então, a gente ficou muito, muito preocupado, né. A gente acabou de perder o meu sogro. Misericórdia, gente. Nossa, não gosto nem de lembrar de tanta coisa que a gente pensou. Mas aí, graças a Deus, na hora que a gente recebeu a notícia, foi um alívio, assim, que ele já tava bem, já tava conversando, sabe. Já tava em si mesmo. Ele só não lembrava do acidente, mas ele lembrou. O Fabiano chegou lá, ele conheceu o Fabiano. E é isso. Agora já tem uns dias, né, que sábado, hoje é terça, no dia que eu tô gravando pra vocês. E acredito que eu vou apostar amanhã, na quarta. Então, agora já tá, digamos que bem, né, na medida do possível, fora de risco. Já tá indo pro quarto, Duta, ir pro quarto, graças a Deus. E é isso, eu vou dando atualizações pra vocês nos próximos vídeos. E vocês vão orando, pedindo a Deus aí, pra que ele se recupere logo. Se precisar fazer, se precisar não, né, vai fazer a outra cirurgia. Vai precisar fazer a outra cirurgia, pra que faça logo também. E corra tudo bem, se Deus quiser, né. E agora, gente, eu vou contar toda uma história pra vocês, mostrar uma coisa, um presente que eu ganhei. Ó, essa caixa aqui, vocês vão ver, B2C, né, dentro da empresa que eu trabalho de produto de cabelo, ó, B2C, etc. E aí a Fabiana chegou e eu pensei, nossa, produto que eu comprei, né, vão abrir. E aí nem todos eu tô gravando, tipo, às vezes um produto ou outro eu gravo, mas lá pro Instagram, muito raro gravar aqui pro canal, né, com vocês. E aí, gente, comecei a abrir. Eu vim aqui, assim, com a tesoura, assim, e tá escrito o nome aqui, gente, como assim? Escrito o nome, deixa eu mostrar pra vocês. Do remetente, né? É. Ó, remetente. Wagner Tangerino, gente. Como assim? Esse remetente não veio da Ibera, não. Mas essa caixa a gente mandou pra eles duas garrafinhas dessas aqui, inclusive, até aqui. A gente mandou de presente pra eles. E ele, muito esperto, usou a caixinha pra mandar de volta um presente pra mim. Só que eu não imaginava que eu ia pegar e entregar simplesmente você e aí pronto. É, nem você ia saber, né? E o Fabiano sabia que ele ia mandar um presente pra mim, combinou com ele e tudo mais. Ih, mas eu nem tava lembrando mais disso. Só que tem um tempinho já o Fabiano não tava lembrando e me entregou a caixa. É, porque eu tô na correria pra pegar as coisas da moto, né? É. Pra tirar a moto lá do pátio. Aí, é, o Fabiano nem lembrou mais, né? É. Aí eu fui e falei pro Fabiano, amor, como assim esse nome aqui, Wagner? Aí ele só riu pra mim, né? Aí o pessoal, então chegou. E nessa caixa eu vou ter que pegar uma placa. Muito bem embalado, entendeu? Vamos ver o que tem aqui dentro. Nossa, meu Deus, coisa que eu amo, gente. Chocolate, meu Deus do céu. Ih, eu vi uma coisa no celular do Fabiano. Vamos ver se tem a ver. Não, não tem a ver. O que que era aquilo, então, agora você tem que me contar. Não acredito. Amor, sabe o que que é isso aqui? Uma caneca. Vocês só sabem tudo. Ah, o formato, né? Ah, mas você já sabia ou você sabe o porquê agora? Não, ele mesmo me surpreendeu. Por quê? Você não sabia? Não. Não. Hum, eu vou ver o primeiro. É personalizada, amor. Ah, eu sabia que dia, baby. Da nossa foto. Não, que fofinho. Da família inteira, ó. Aham. Dos paredes. Eu também vou mostrar pra vocês de pertinho. Mas, eles fizeram a gente chorar, porque eles, depois que a gente foi embora, uns pouquinhos dias depois, eles fizeram caneca personalizada pra eles, que é o Wagner e a esposa dele, a Patrícia. Aí eles fizeram pra eles, né, o casal. Agora eles fizeram pra mim, mandou. Eles só não fizeram pro Fabiano, porque eu já falei com eles, que o Fabiano não usa. Eu acho que foi por isso que eles não fizeram. Mas, é, eu amo caneca. Vou mostrar depois. O tiquinho que eu tenho, já deve estar enterando em umas 23. Eu tenho muita caneca. E eu amo. É uma coisa que eu coleciono. Aí ele veio aqui. E aí eu tava aqui pensando. Ele usou a esperteza, né, de mandar na coisa da Ibera. E não ao mesmo tempo que se eu não fosse gravar, se tivesse abrido assim, fosse muito lerdo e não visse o nome dele, eu ia abrir sem gravar a minha reação e ele não ia ver como assim. Né, amor? Aham. Duas coisas que eu amo, que eu amo pra você. Ah, esse aí eu vou ajudar ela. Depois eu pego. Pode ser esse pra você? Pode, qualquer um. Tá zoando, gente. Nós como dois, gente. E aqui, gente, o que tem aqui. Ó o tanto de presente, gente. Pra quem não sabe, eu fiz aniversário esse mês. Que mês, né? Tá. Mas é setembro. Esse mês, dia 4, setembro. Aí, eles prepararam lá uma surpresa. Vou cortar porque eu não tenho paciência. Ficado bem amarrado. Não sei como você não rasgou o saquinho. Rasgou o saquinho. Não, é porque esse saquinho aqui é mais em cima. Agora, esforço de papel eu já tinha rasgado. Uma blusa. Ai, que bonitinha. Ah, linda. Amei. Nossa, é a próxima vez que eu vou sair, eu vou usar. Linda, maravilhosa. Amei. Vai, querido Patrícia, vocês são maravilhosos. E muito obrigada. Deus abençoe. Eu amei tudo. Vocês sabem que eu vou usar muito, né? Amei. E obrigada aí pela surpresa. Eu fui muito surpreendida, hein? Eu fui muito esperta. E, gente, eu tô esperando coisas da Ibera. Só que eu estranhei muito porque a coisa que eu tô esperando é bem menor do que é essa caixa aqui. São duas coisas. E aí eu pensei assim, tá, pode ser que eles mandam as duas junto. Mas eu fiz compras separadas. Eles nunca mandam junto. Aham. Eu achei isso. E a foto que você viu da sandália lá, foi eu mandei, foi pra eles. Só que, tipo assim, eu falei com eles, tem sandália que não tem um número, tem outro sandália que não tem outro número. Entendeu? Eu falei que é complicado. É porque, gente, Fabiano, tinham tirado uma foto de um chinelo meu. Do nada, eu vi uma foto de um chinelo, chinelo já meu usado, no celular dele. Eu falei, amor, o que é uma foto de um chinelo? Ele, não, nada não. E era perto do meu aniversário, depois passou, né? Aí ele foi e apagou. Você apagou? Acho que apagou, né? Mas aí eu desconfiei que era alguma coisa. E ele, não, nada não. Aí eu falei, é alguma coisa. Ele, ah, alguém vai te dar um presente. Mas eu não imaginei quem que era. Falei, não. Ah, então tá. E é isso, é linda, né, amor? Aham. E é bom que é branquinha básica, combina com tudo. Aham. É verdade que eu sou meio desastrada, né? É. Cuidar bem, amor. Eu sou e eu amei, viu? Os nossos amigos maravilhosos. Pra quem não sabe, gente, que eles moram lá em... Brotas. Que Brotas, mano? É, Brotas. Você falando com toda certeza. Nossa, Assis. Assis, São Paulo. É que eu pensei em São Paulo, pensei mais no interior, eu pensei... Aí eu pude... Tá bem São Paraguaçu, Paulista, lá perto. Mandar o lembrando de Assis. E a gente foi lá conhecer eles, que primeiro eles eram inscritos no canal. Agora eles são inscritos e amigos nossos. A gente foi lá, conheceu eles, passou hoje com eles. E agora eles são mais que inscritos. Conheceu toda a família maravilhosa deles. É. Esses são esses aqui, ó, os pais deles. Eu vou mostrar de partinho. E olha os detalhes da blusa. Muito linda, né, gente? Muito bem trabalhada, olha só. Muito lindinha. E aqui a caneca, ó. A família. Aqui eu, a Patrícia, a mãe e o pai do Wagner. Ó. Mãe dele, o Wagner e o pai dele e o Fabiano. E aqui, ó, tá escrito YouTube na Ara Beatriz. E um símbolozinho do YouTube. Muito lindinha. Aí eu ia mostrar o tanto de caneca que eu tenho, né? Deixa eu mostrar. Ó, gente, só isso aqui, entendeu? Só isso. Tem uns copos de plástico dentro das canecas ali. Mas olha o tantão. E todas as viagens que eu faço, eu compro a caneca pra guardar de lembrança. Que é uma coisa que eu gosto, que eu uso. Que não é tão caro, né? E imã eu não... Não é que eu não gosto, mas eu não me identifico tanto. Porque, né? Tem gente que gosta de imã. E aí eu gosto de caneca. Gente, agora eu vou fazer umas coisinhas aqui em casa. E vou começar a guardar essas louças aqui, que estão limpas. Para lavar louças. Tchau. 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 Se inscreva no canal E o nosso almoço hoje é restauranteio, na verdade o arroz é de ontem Ó, o arroz, tem ovo ali que eu fritei agora e o feijão eu afoguei agora E fiz uma saladinha, só isso, gente, porque eu ia fazer uma carne, só que ia demorar E nós já estamos com fome, então já fiz só isso e pronto, vamos comer Já até montei meu pratinho aqui, ó, e bora Agora eu vou dar uma limpadinha aqui na casa, fazer uma manutençãozinha E olha só como eu estou, gente Parece que é um personagem que eu não sei o nome A Fabiana até pesquisou ali no Google pra me ver Que eu nem conheci, nem sei o nome Enfim, tô testando uma nova forma de fazer caixa Depois eu vou mostrar no final desse vídeo pra vocês se deu certo ou não Eu conto aqui Com roupão, faixa de roupão, gente Não vou contar depois se deu certo, enfim, vamos limpar essa casa Tá um calor, meu Deus do céu Ih, gente, como vocês estão vendo, eu consegui manchar o meu lençol branco Eu não sei o que que eu aprontei e manchei, tá? Não é sujeira Assim, de certa forma é, mas não é Ele tá limpinho, eu coloquei ele ontem na cama, mas ele tá manchado E aí, depois eu vou ver se tem algum jeito de tirar Será que se eu colocar de molho na água sanitária? Porque roupa branca pode, né? Não vai manchar mais, né? Porque eu já tava, coitada E aí, eu já estava. Tô é'To, eu sou a mulher que eu mantenha Eu queria rascar a parede lá na casa da minha sogra, não sei se eu ia no começo do vídeo. Aí não fez nada mais porque minha sogra falou pra deixar pra depois, como tinha que arrumar a questão da moda do meu cunhado hoje. Aí não sei se vai arrumar melhor, pois não foi o maior grávida não. E olha que paz. A gente fechou aqui, ainda tá de dia, mas a gente fecha por quê? Vocês acreditam que esses negócios ajudam a não ficar tão quente? Porque agora, no tempo de muito calor, fica muito, muito quente com os vidros e a gente fechando fica menos. Aí a gente deixa aberto só a janela de cá. De cá, a janelona. Vou mostrar pra lá que é a rua, né? Aí essa aqui e a de lá. E que paz que está a casa, tudo plim. O Fabiano arrumou aqui. Só tinha aquelas loucinhas ali. As da lava-louça só tem um pouquinho. Então depois que juntam a gente coloca a lavar. Ok. Pra cá. Só falta fazer uma manutençãozinha no banheiro e dobrar a roupa. Ó, corta os plim, tudo ok. Só dobrar esse pouquinho de roupas. Gente, eu tava quase me esquecendo, tava gravando aqui pro Instagram e quase esqueci de mostrar pra vocês. Vou deixar aqui do lado um videozinho de como meu cabelo ficou na hora que eu tirei do negócio, né? Do trenzinho aqui ó, de cachear, né? O que chama isso aqui? Faixa do roupão. Gente, mas olha só como ficou agora. Tipo, tá só um do lado. E as pontas estão quase lisas já. Olha só. Quase lisa. Não deu certo assim. 100%. Mas eu acho também que é porque eu deixei pouco tempo e porque eu não me desci. Toda vez eu tenho que umedecer o meu cabelo. Umedecido com água mesmo. E deixado mais tempo. Acho que o mais assim é deixar mais tempo. O meu cabelo sempre tem que deixar muito tempo. Mas é isso. Eu falei aqui pra mostrar pra vocês. E espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Agora vamos jantar da pizza de ontem ainda. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o joinha aí. Orar pro meu cunhado, né? Rezar, enfim. Seja qual religião você for. Pedir a Deus aí de alguma forma, né? Por ele. Pra ele ficar bem. Pra ele ficar cada dia melhor. E Deus abençoe cada um de vocês. Que torcer por nós. Que já torce por nós. Pela nossa família, tá bom? Escreve aqui se você for novo ou nova por aqui. Um beijo doce. Tchau. Muito obrigada por assistir até aqui. Continua assistindo esse também. Tchau. 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 Tchau.